Israel se destaca como o país com o melhor exemplo resistente de reaproveitamento da água em todo o mundo. O local não desperdiça literalmente uma gota d'água. Isso porque está localizado em uma área que esse recurso natural é tão valioso quanto o petróleo. O país, diante desse contexto, espera chegar até 2015 livre da necessidade de fontes naturais de água para abastecer as seitas dos habitantes, assim que enfrentou várias secas recorde nas últimas décadas. Israel reaproveita 75% dos efluentes na agricultura e o governo impõe racionalmente as fazendeiras, assim que só conseguem ter plantações no deserto, graças ao sistema de irrigação, que utiliza menos de 5% da água necessária pelo sistema de irrigação mais utilizado no mundo inteiro, o de aspersão. A água tem 100% da água reaproveitada. Toda a água do esgoto é tratada e usada para irrigar plantações no deserto, percorrendo 100 quilômetros minutos até chegar ao seu destino. Esse sistema existe há mais de 30 anos e tem a tecnologia mais avançada do mundo. Em municípios do município, as torneiras têm aranjadores acoplados a ele e a água do boi e da descarga são tratadas na maior estação do Oriente Médio, Shaftan, o que ainda reduz drasticamente o consumo de água. Outra medida exemplar da consciência local em relação ao recurso natural é a dessa realização. da água do mar, o que torna útil para atividades humanas. Assim como Israel, Japão é um país também muito conhecido pela sua economia de água. Lá, é muito difícil você ver alguém lavando sua calçada ou seu carro com uma mangueira, pois lá as calçadas são muito limpas. Se você vai até um lavar rápido para levar o seu carro, você simplesmente coloca ele no box, pois não lava funcionários, deposita algumas moedas. Depois, toda a água resultante do processo da lavagem do seu carro, por meio de grandes ralos, ela vai para um grande reservatório onde a água é tratada e depois ela vai reutilizar. Nas casas do Japão hoje em dia, há grandes reservatórios onde a água da chuva é captada e reutilizada para a lavagem de jardim ou para a descarga no banheiro. Obrigado. 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 Obrigado.